E aí nesse sentido eu queria trocar essa ideia com você porque a gente vai estar vendo aí agora a... Bom, o contrato de Campeonato Brasileiro com o Globo se encerra esse ano, é o último ano de contrato e a gente está vendo aí a confecção de dois grupos que tendem a discutir de maneira separada os seus direitos de arena dos clubes envolvidos nesses dois grupos. Como você acha que essa negociação vai caminhar? Porque, baseado nesse teu conhecimento de negócio de TV, não só no Brasil mas América Latina, que acontece lá fora pelos teus estudos também, fora do continente, pra onde você acha que vai naturalmente se encaminhar a questão dos direitos esportivos do Brasil num futuro próximo e se a gente vai acabar, de alguma maneira, cada vez mais buscando modelos internacionais de conteúdo 100% pago pra cá ou culturalmente a gente... você acha difícil que a gente chegue nesse lugar? Cara, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que o mercado está muito mais profissional do que era há cinco anos atrás. Quando eu comecei, por exemplo. Os presidentes dos clubes... É só você... Pegar a lista. Pega a lista dos presidentes dos donos, agora tem as safras, tem os donos. O que eram os presidentes de clubes há um tempo atrás e o que são hoje? Os caras hoje são muito mais profissionais. Ainda não é o modelo ideal, né? Não, assim... O ponto de modelo ideal... Model ideal pra quem? É difícil... Cara, imagina você sentar numa mesa de 20 caras, 20 clubes, ou 40, se você pegar a série A e a série B, e se conciliar... Eu não consigo fazer uma reunião com seis pessoas. Todo mundo chega em um acordo, não adianta você fazer com 40, com realidades tão diferentes. É muito difícil. É muito difícil. E aí agora você tem um investidor da SAF, você tem um investidor que comprou 20% do direito por 50 anos, porque esse cara tem que estar na mesa também. Seja Mubadal ou seja... Você tem o... Mubadal acho que não comprou, não comprou no final, né? Que era da Libra. Você tem o cara... Você tem a agência, que antes você não tinha. Você não tinha a agência. Você tinha o clube dos 13 lá negociando. Hoje você tem a Live Mode, os caras são super profissionais. Hoje você tem... Né? Porra, o Andin é um cara que vem do mercado. O Casares trabalha no Record. A Veila... Brilhante. Marcelo Teixeira é um cara... Maraca, é um empresário. É o cara do do de Santos. Exato. Só cobra. O Petraga é um cara brilhante. Nossa, você aí pra negociar... Só cobra, né? Todos os caras são inteligentes. Tá num nível mais alto, cara. Eu acho que tá num nível mais alto e é difícil. É um nível que... É difícil de ser. Achar o trouxa da mesa. Não tem trouxa mais nessa mesa de negociação. Mesmo os caras que são menores, clubes menores que estão numa série B, são caras profissionais. O Novo Horizontino, o Ituano, o Botafogo Gibrão Preto. Estou falando daquilo dos de São Paulo, mas... São... São os públicos. Né? Não tô nem falando do Cuiabá, os caras lá... Né? De Cuiabá. Agora vai ter o Amazonas. Curitiba foi vendido. Curitiba é o Justus. Do Roberto Justus. Então, assim, não tem cara ali que vai se deixar se tem ganhado fácil. Vai rasgar dinheiro. Vai rasgar dinheiro na mesa. Essa negociação é muito difícil. É muita gente inteligente. Eu realmente acho que agora é muita gente inteligente na mesa. E muito difícil de ver o que vai acontecer. Eu acho que... Assim... O que aconteceu aí nas últimas semanas, a notícia que tem... A Globo tem um... A Globo tem uma exposição na TV aberta que é muito importante para os patrocinadores também. Então, não vamos esquecer que Brax, a Live Mode, são também... Eles precisam... Tem a venda das placas. Tem a venda das publicidades. A publicidade manda muito. Entendeu? Então, é inegável que vai... Você ainda tem que ter a exposição muito forte. Entendeu? Mas é difícil de saber como que vai. Mesmo vem uma notícia de um dia que é... Ah, a... Fecharam... Libra fechou com a Globo. Aí, no outro dia, veio a notícia. Ah, os clubes da Libra não estão tão felizes com como foi feita a negociação. Porque ninguém tem acesso ao contrato. Os jornalistas ouvem... Ah, alguém vazou que está na reunião, mas ninguém... O que está escrito no preto e no branco? Perdeu o mínimo garantido do Flamengo, do Corinthians e do Grêmio? Não perdeu? Isso são coisas que eu imagino que os outros clubes... Já sabem também. Já sabem e não gostam muito. É. Porque não faz sentido para os outros clubes, né? Fez uma distorção no último contrato. Então, sim, mas é muito... Muito cara safo na mesa. Muito cara inteligente na mesa. Muita gente inteligente na mesa. A Leila é muito inteligente. O Andi é muito inteligente. O Casares. Esses caras são... Então, o Marcelo Teixeira é muito inteligente. Você acha que a Globo não vai deixar de transmitir, então? É impossível isso acontecer. Ou vai dar uma desmembrada como foi o Paulistão? Eu sei. Ou é a mesma notícia que você. Que a Leila interviu e falou que vamos passar na Globo porque a Globo tem a maior audiência. E eu falo assim... A gente na Zap adora ter a Globo. É o principal canal do país. Entendeu? Porque que... Na Guigo a gente não tinha a Globo. Sim. Durante... A minha negociação com a Globo foram quatro anos. Primeira vez que eu sentei na Globo foi setembro de 2019. Eu assinei o contrato junho de 2023. Caralho. Quatro anos de negociação com pandemia, com tudo. Assim... Agora, a Globo vale quatro anos de negociação? Vale. É, uma das nossas maiores reclamações era essa, né? Na época de Guigo. Pô, se vocês tivessem a Globo... Não, né? Não, e uma coisa que a galera também... Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Porque na época que a gente anunciava a Guigo no canal... Eu acho que a principal... E o conteúdo da Globo é bom, tá? A Globo... Sim, os caras fazem um puta conteúdo. Fazem umas puta novelas. Fazem uns... Ó, a imagem é brilhante. Você vê que a Globo é uma empresa que investe na qualidade do seu produto. Com certeza. Entendi. Você viu um jogo do Paulistão que é feito... Que não é feito pela Globo e vê um jogo do Brasileirão. Tipo, você não vê na transmissão da Globo aqueles... Esses takes que tem no Paulistão. Tipo, o jogo tá rolando e o cara tá mostrando o drone lá em cima. Tá mostrando um ângulo fechado. O jogo na Globo, mano, é... Bola tá rolando e tá mostrando o jogo. São estilos diferentes, assim. Mas também essa história do direito tá entrando muito hoje nas produções padronizadas, né? Isso deve acontecer com o brasileiro. Em algum momento isso vai acontecer. É... Mas assim... Mas... Não, acho que não é a Globo que vai ser... Porque a hora que ele pede direito... Aí a Globo só vai comprar. É, é... Mas é o que aconteceu. Ela não pode dar a produção dela pra essa empresa ter sido isso mesmo. Não, não. Aí o cara faz o layout e tudo certinho. A mesma padronização que aconteceu com a Comebol, né? Parece que até 2018 cada... Quem tinha o seu direito fazia a produção. A partir de 2019 os caras padronizaram. É a Comebol que faz. É, a Comebol contrata uma produtora faz uma licitação e é padronizado do Brasil ao... Sim, mas eu acho que as minhas produções do... O Paulistão tem umas sacadas boas. Tem? Tem. Tem a história da camerazinha do robôzinho que fica lá no... Na beira do campo. Na beira do campo. Tem os drones. São umas coisas que eu gosto.